Eu vou falar do Saramago, como a Rosa comentou antes. Eu vou falar especificamente sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira, que eu tenho aqui comigo. E, bom, eu comecei a ler ele antes de chegar, antes de vir para Portugal, e eu acabei de ler ele também há pouco tempo. José Saramago, José de Souza Saramago, conhecido popularmente como José Saramago, foi um escritório português, e ele nasceu em 16 de novembro de 1922, numa pequena aldeia aqui da região chamada Azinhaga. Apesar de ele ter nascido nessa aldeia, desde pequeno ele se mudou para Lisboa com os pais dele, assim como o autor do Fernando Pessoa, como foi comentado antes, também é de Lisboa. Apesar de ele ter passado grande parte da vida dele em Lisboa, até o começo da idade adulta dele, ele fez viagens diretas para a aldeia dele, que ele nasceu. Então, ele passou grande parte da vida dele fazendo essa transição de ida e volta. Ele publicou seu primeiro livro em 1946, chamado Terra do Pecado. Apesar dele ter começado sua vida como escritor em 1946, ele foi publicar o seu segundo livro somente em 1966, que é um livro de poemas chamado Os Poemas Possíveis. E com isso, ele publicou o seu último livro em vida em 2009, chamado Cain. Uma coisa interessante na escrita do Saramago é que ele é um crítico muito forte em relação às organizações burocráticas e aos relacionamentos dentro do mercado. E ele também tem muitas críticas acerca da Igreja Católica, mais precisamente, claro, a Bíblia, que segundo ele, ele descreve a Bíblia como um manual de maus costumes. E ele sendo, assim, um opositor tão grande em Portugal, que é um país que tem uma cultura muito forte no catolicismo, causou muitas polêmicas e ele foi muito criticado por isso. Dentre os prêmios que ele recebeu, ele se destaca como o Prêmio Camões, em 95, que é uma das configurações mais altas dentro da literatura portuguesa, e o Nobel da Literatura em 98, que segundo informações, acredita-se que a obra do ensaio sobre a cegueira foi um dos principais motivos para a escolha do autor ao Nobel. O livro do ensaio sobre a cegueira, ele foi publicado em 95 e, claro, é uma das obras mais conhecidas do escritor. Eu estava tentando interpretar essa capa, que não é a mesma capa que eu trouxe aqui dessa versão que eu tenho, a capa mais antiga. Eu gosto de pensar que essa capa em si, ela trata muito o fato do que acontece no livro, que é chamado de Treva Branca, que é basicamente uma cegueira que acontece numa cidade, que ao invés das pessoas ficarem cegas e enxergarem preto, elas enxergavam branco. Então, começava aparentemente do nada, sem nenhum motivo. E eu gosto de pensar que essa capa representa um aglomerado de pessoas ali, olhando-se entre si, sem saber quem é quem, sem saber quem está perto, o que está acontecendo. Então, é aquela mistura de pessoas um pouco perdidas, olhando para cá, olhando para lá, o que é muito interessante acerca da história do livro. Uma das coisas bem difíceis quando você começa a ler os livros do Saramago é a sua maneira de escrita, que é escrevida como uma escrita oral. Segundo a técnica, é uma escrita que foca na vivacidade da comunicação, que ele trata a comunicação muito mais importante do que a correção ortográfica, que é a divisão em parágrafos, a divisão em travessões, entre falas, entre falas de um personagem para o outro. E tem que prestar muita atenção, mas é aquele livro que quando você começa a ler, você, por exemplo, começa a ler aquela página, você começa a entrar na escrita, na forma de escrita dele, que é muito fácil de você ler um parágrafo inteiro assim, sem mesmo perceber que foi um parágrafo tão descritivo, tão pormenor que ele fala sobre a descrição do cenário e do personagem. Uma coisa interessante também é que esse livro não tem a presença de nomes próprios, então não tem personagem Carlos, personagem Ricardo, personagem Maria, então é basicamente temos, por exemplo, a mulher do médico, temos, por exemplo, o primeiro cego, então isso é uma coisa interessante e como tem o fato de que o Saramago tem essa crítica social, o fato dele ter trabalhado durante anos em diversos locais com altos padrões burocráticos, leva a gente a crer que ele deve ter se inspirado nessas relações burocráticas onde muitas vezes torna-se dispensável saber o nome e a verdadeira identidade da pessoa com quem você está tendo aquela relação, então ele é muito crítico nesse livro. O próprio autor, o Saramago, ele disse que foi muito sofrido para ele descrever o livro do ensaio sobre a cegueira, então ele queria que os leitores tivessem a mesma sensação enquanto eles lessem, porque não foi fácil para ele escrever, segundo ele, mas também ele quer que as pessoas sintam o que ele escreveu e sinta o que está acontecendo, por isso que as condições subhumanas que acontecem durante a quarentena, porque começa a treva branca e o governo começa a colocar as pessoas em quarentena, então eles não sabem o que se trata, não sabem como que se espalha, não sabem como que se adquire a treva branca, então eles começam a colocar as pessoas que estão com a treva branca em quarentena e isso se passa semanas, semanas, meses, e com mais pessoas chegando, mais cegos chegando, menos organização, mais condições subhumanas, então é um livro muito forte de se ler. Eu trouxe essa epígrafe que ele coloca no começo do livro, que é basicamente um resumo do livro que diz, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. O que descreve o livro em poucas palavras, o que é muito interessante, tem a personagem da mulher do médico, que ela é a única personagem do livro que não adquire a treva branca que ela vive como guia das pessoas, basicamente, e tem uma frase aqui durante a descrição, a sinopse do livro do Tautur Nestrovsk, que diz, a responsabilidade de ter olhos quando os outros perderam, o que também se adapta com essa frase que eu trouxe da epígrafe e com a frase que eu trouxe do, que eu retirei do livro também, por que foi que cegamos? Não sei, talvez um dia você chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz, penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo, não veem. Então, é aquela responsabilidade que a mulher do médico recebe totalmente durante o livro, que é aquele fato de ter os olhos quando os outros perderam. Não só fisicamente falando, mas também moralmente falando, que, como ela diz no livro, eles, os personagens, apenas sentem o que se passa ao redor, sentem aquela angústia, aquela condição sublimana que eles estão passando. Já ela, ela vê e sente. Então, ela sofre muito mais do que eles. Eu acho que isso encaixa um pouco com a atualidade do nosso país e alguns países que estão sofrendo com o coronavírus e, infelizmente, o governo em si prefere não olhar para isso e, por exemplo, estarem cegos para a realidade do momento. Então, eu achei que essa frase se encaixaria muito, muito bem na nossa situação atual. Então, eu acho que isso é um pouco mais do que eu acho que isso é um pouco mais do que eu acho.